Bora testar um monte de coisa aqui. E fala galera, JJJ, JJJ, Joe, Joe Jack mais uma vez e a gente vai testar aqui um monte de coisas, né? A guitarra em si, o som da guitarra, eu quero testar também esse microfone aqui, não sei se vai ficar bom. Bom, isso aqui é um C1 da Behringer, condensador, comprei há muito tempo atrás, usei relativamente pouco. E eu queria testar esse condensador aqui no canal pra ver como é que fica o som. Tô gravando aqui direto no computador, sei lá, vamos ver. Se ficar ruim eu uso o som da câmera mesmo, que é o que eu tenho usado normalmente. Bom, deixa eu falar um pouquinho aqui da guitarra antes de mostrar o som propriamente. Aqui, né, ela ficou, vou botar umas fotos aí, enquanto eu estiver falando, tocando, vou botando umas fotos aí pra vocês verem. Mas ficou legal, eu botei o logo há pouquíssimo tempo, botei agora. Tá todo meio esquisito, tá todo meio falhado, mas eu achei que ficou interessante, ficou na vibe da guitarra, ficou legal. Não foi por querer, na hora que eu apliquei lá o decalque, ele meio que falhou, sei lá, não ficou legal. Mas, beleza, vou deixar assim por enquanto, achei que combinou com a guitarra, ficou com a cara meio, sei lá, diferente. A guitarra é toda diferente, né? Muita gente falou do headstock, né? Ah, não combina, não combina e tal. Tem que lembrar, gente, que o Leo Fender, quando bolou a Telecaster, antes de ter o nome Telecaster, ele fez o design, o design original mesmo, era com esse tipo de headstock aqui, 3-3. Não era aquele headstock que a gente conhece hoje da Telecaster, né? E eu devo dizer o seguinte, embora a gente tenha se acostumado muito com aquele headstock padrão do Telecaster, né? E é o tal negócio, né? Depois que se acostuma com uma coisa, né? Enfim, é a vira tradição e tal. Mas eu devo dizer o seguinte, eu não gosto muito daquele headstock da Telecaster. Eu nunca achei aquele headstock bonito. O headstock da Stratocaster eu acho muito bonito. Tanto o pequeno, o normal, quanto o grandão, né? O CBS e tal. Eu acho muito bonito o da Stratom. Mas o da tele, eu sempre achei ele meio esquisito, pequeno. Assim, nunca achei bonito. Mas a gente se acostuma, né? E tal. E fica, né? Com a tradição e tal. Mas realmente o Leo Fender, quando desenhou a Telecaster, antes até de ter o nome, ele pensou ela mais ou menos com o headstock assim. Então, não é tão estranho assim. E assim, embora seja muito esquisito ter uma Telecaster com o braço de Gibson, SG, Les Paul, eu tô tocando com ela, tô achando bem normal. Não é uma coisa que, ah, tá esquisito, tá diferente. Não, tá bem legal de tocar, tá bem tranquilo. Não tô achando diferente. Realmente o feeling de tocar, sem olhar, né? Se eu não olhar pra ela, é um feeling de tá tocando uma SG, uma Les Paul, uma Les Paul mais fina, um pouco mais fina e sem nenhum abaulamento, né? Mas assim, é... A impressão é que eu tô tocando uma guitarra estilo Gibson e não uma Telecaster. Se eu olhar, fica meio estranho, né? Mas assim, se eu olhar só pro miolo também, vai continuar parecendo o Gibson, né? É tudo padrão Gibson daqui, toda a parte central, né? Até aqui em cima, é tudo com cara de Gibson, né? De mundo Gibson. Então assim, é... A sensação é essa. Se eu olhar, fica um pouco diferente, fica um pouco... Mas assim, tá bem legal de tocar, tô gostando muito dela. Com relação à tinta também, muita gente perguntou, falou, ah, tinta do braço e tal, que eu usei spray, né? Olha, tá segurando bem. Claro que essas tintas sprays não são de lata, né? Essas convencionais de uso geral e tal, não são... Assim, as mais adequadas pra guitarra, não são as melhores pra guitarra, não são mesmo. Não tem jeito, não são. Mas assim, se você aplicar direito... O que acontece é o seguinte, muitas vezes as pessoas reclamam, mas assim, elas aplicam errado. Elas não seguem as instruções da lata e tal. Não deixa o tempo de secagem. Trabalham em condição, às vezes com a temperatura muito baixa ou muito alta, não sei. Com a umidade muito alta ou muito baixa, sei lá. Então assim, se a gente fizer tudo direitinho, como a tinta foi planejada pra ser... Dá pra quebrar o galho. Assim, eu tô achando... Aqui, eu vou mostrar pra vocês. Tá legal, cara. Assim, tá com marca de dedo, porque eu tava tocando, né? Mas ela talvez pegue um pouco mais de marca, né? Mas depois é só passar um pano que sai. Então assim... Nada demais. Pega um pouco mais, mas aí qualquer braço pintado, pega, né? Ele pega um pouco mais do que o braço... Tanto que tem um monte de gente que lixa aqui, né? Atrás do braço, né? Dá uma lixada aqui pra... Pra mão correr mais fácil aqui atrás, né? Isso acontece, mas não é por causa dessa tinta em particular. É que todo o braço pintado, ou invernizado demais, muito glossy, acaba ficando assim, com essa característica de ficar um pouco mais difícil de correr a mão aqui por trás se você quiser fazer uma digitação muito rápida. Então assim, mas isso é padrão. Não é por causa da tinta em spray, né? Eu, por enquanto, tá segurando. Eu coloquei num... Eu vou colocar uma foto aí dela pendurada. Ela tá pendurada num suporte. E aqui... Aqui... Que ficaria marcado, né? Onde pega, no suporte aqui. Tem uma... Assim... Ficou um pouquinho marcadinho, mas de novo, é só passar o dedo, passar um pano aqui... E... Tá saindo. Então... Assim, eu achei que a tinta ficou boa, mas é o tal negócio. Tem que... Tem que fazer direito. Tem que... Assim, quando precisar lixar, lixar. Na verdade, lixar tem que lixar sempre, né? Quem não viu lá, volta lá no episódio lá, onde eu pintei aqui o braço. Repintei, né? Porque tava com aquele defeito e tal. Ele já veio pintado, mas como ele veio com problema aqui na... Todo arrebentado aqui na ponta, eu tive que dar essa... Essa camada de pintura, né? Enfim, volta lá no vídeo, quem não viu. Onde eu pinto o braço é um... Terceiro, quarto, quinto, sei lá, episódio aí dessa série. E... E aí eu dou uma demão, assim, rápida de spray aqui por trás, nela toda. No braço todo. Só não dou aqui em cima porque não fazia sentido. Ali eu não mexi. E não tá muito diferente, assim... A parte da pintura original com a pintura do spray. Nem ficou muito diferente, não. Tá bem legal, assim. Eu gostei. Gostei da tarraxa. É, algumas pessoas me perguntaram, ah, como é que é a tarraxa e tal. A tarraxa é legal. Gostei da tarraxa. Tal da Keynes. Só achei ela um pouco pequena. Aí, ó. Vocês verem. Ela é um pouco pequena, então, assim, ela fica meio na borda aqui do... Né? Da curvatura do... Do headstock. Então, fica muito pertinho. É, às vezes é meio... Meio chato de enrolar com... Principalmente com aquele... Negocinho de plástico lá de enrolar. É, pra você enrolar rápido, né? É... Bate um pouco aqui no... Na madeira do headstock. Achei ela meio pequena. Mas fora isso, boa tarraxa. Gostei. Gostei da tarraxa. Captação, né? Ah, muita gente também... Ah, vamos... Esse Fleora aí é bom e tal. É... Muita gente tem dúvidas sobre o captador, né? Eu vou tocar alguma coisa aqui rapidinho. É... Eu... Eu gostei. Tá? Só dando a minha opinião antes. É... Eu achei o captador bom. É... Não vou dizer que ele é tão bom quanto os tops, tá? Simodanka, Andy Marzio, Gibson, Fender... Não acho que ele é tão bom quanto esses aí. O som... É legal. Eu gostaria que o... O captador do braço, esse aqui, fosse um pouquinho mais definido. Eu acho que ele não chega a ser embolado. Teve um colega nosso que comentou que achou esses captadores embolados. Desculpa, não lembro o nome dele, mas teve alguém que comentou num vídeo lá pra trás. Ah, eu achei esse fleoro embolado, o som embolado. E... Quando eu comecei a tocar, eu também tive um pouco essa impressão. Tá um pouco embolado. O que é um captador embolado, né? Vamos definir, né? É um captador que não tem claridade. Quando você toca as notas todas, você faz um... E você não sente individualmente cada nota soando. Você sente um bolo sonoro. É isso que é o embolado. É isso que é o captador. Bom, isso é o que eu entendo por um som de captador embolado. Se vocês entendem diferente, podem comentar aí. Mas pra mim é isso. É um som que não tem aquela claridade, aquela individualidade de cada nota que você tá tocando, que você tá tocando um acorde. Aí você... O som embola. O som meio que junta uma coisa na outra, fica uma coisa embolada. Tá? Isso é o que eu entendo por som embolado. Eu acho que é isso que ele quis dizer. E eu acho que é isso que as pessoas querem dizer quando dizem que o som tá embolado. Mas eu... Eu tive um pouco essa impressão no início. Mas aí o que eu fiz? O que a gente normalmente faz pra desembolar o som num captador? Isso é uma coisa meio padrão. Eu baixei um pouco a altura. O captador tava um pouco alto. Tava um pouco perto das cordas demais. E eu... Eu cheguei mais pra baixo. Eu afastei um pouco os captadores das cordas. E eu achei que melhorou. Então assim... Pra quem achou o som embolado, de qualquer captador, experimenta mudar a altura do captador em relação às cordas. Talvez resolva o problema. Pelo menos amenize. Eu achei que ficou legal. Do jeito que tá agora, eu gostei. Eu acho que podia ter um pouquinho mais de definição no captador do braço. O captador da ponte eu achei ok. Bem ok. E a gente tem que levar em conta... O preço que custa, né gente? É muito barato. Se você comparar com qualquer captador, mais ou menos, né? Qualquer captador que tem um som bacaninha, é um preço muito barato. Então assim... Mesmo com o ICMS e tal, né? Que não teve o impostão de 92%, teve o ICMS lá de 20% mais ou menos. Acho que teve um frete. Não lembro. A captação... Os dois captadores juntos, acho que foi... Eu não lembro mais agora. Mas tem um vídeo onde eu mostro o valor de tudo, né? Tem três cifrões lá na capa do vídeo. Se alguém não viu, volta lá e tem o valor de cada coisa que eu comprei. Acho que os captadores foram... Cento e... Cento e sessenta? Não lembro. Sei lá. Alguma coisa assim. Vale pelo preço, cara. Nossa. Não tem o que falar, cara. Pelo preço vale muito a pena. Porque é muito barato. Então, se você comparar com um captador... Pô, os caras estão vendendo réplica de... Réplica, hein? De Seymour Duncan falsificado, pô. Pô, sei lá. Pelo dobro disso aí. E ainda cai no impostão, vai sair quatro vezes o valor. Tá absurdo. Então... E é réplica, cara. Fake. Então, assim... Pelo preço, não tem erro, não, cara. Eu gostei bastante, sim. Se você considerar o preço, acho que não dá pra ninguém, não. Vamos tocar um pouquinho, rapidinho aqui, do som. Só pra gente ver qual é. Você nem está afinado. Tá, tá bom. Vamos lá. Ela está splitável, né? Splitável aqui. Eu vou tocar normal e depois splitável, tá? Então, vamos ver aqui o captador do braço. Capitão da Ponte Os dois juntos, Eu nem achei que ficou muito diferente do do braço. Então, quase sempre. Tá, vamos lá. Vamos ver o splitável. Braço. Vamos ver a diferença. Ele é splitado e não é splitado, rapidinho. Agora o do braço. Splitado e não é splitado. Do braço, não. Da ponte, splitado e não é splitado. Da ponte, splitado e não é splitado. Música Música Depois eu gravo alguma coisa com mais cuidado aqui, tô chutando qualquer coisa, nem afinei a guitarra. É, mas assim, tá tudo funcionando, tá tudo perfeito, gostei do som, só uma amostra rápida, bem ruim, tá? Mas é só, só pra mostrar rapidinho o som. Então, e falar, né, o que aconteceu e tal, acho que tá bacana. O verniz aqui no corpo tá segurando bem, pra quem queria saber, ah, o verniz é legal e tal, tá segurando bem. É, acho que no fim das contas, eles são muito parecidos, os vernizes monocomponentes PU base água, né? Tem algumas características diferentes na hora de aplicar, como eu falei também num vídeo aí pra trás, quem não viu, volta lá. É, se quiser saber mais sobre o invernizamento do corpo, mas ficou bem legal, bem legal, bem legal mesmo. Assim, no geral, eu tô gostando muito da guitarra, achei que ela ficou bacana, tô tocando praticamente só ela, assim, isso acontece muito, né? Quando eu mexo numa guitarra, eu acabo que eu fico mexendo, tocando só nela mesmo. É, mas assim, o resultado foi bem legal e eu tô direto com ela aqui. Bom, é, algumas pessoas perguntaram também sobre, ah, qual vai ser o próximo projeto e tal, calma, né? Não é assim, né? Infelizmente, não dá pra gente sair fazendo um monte de projeto um atrás do outro, porque, enfim, as limitações aqui do canal e de outras coisas também. Então, de repente, eu faço um vídeo sobre esse tipo de coisa. Mas a gente se fala aí. Bom, gente, é, por enquanto é isso. Tá bem bacana, gostei. Se alguém tiver alguma dúvida específica sobre a guitarra, pergunta nesse vídeo, tá? Pergunta aqui nos comentários, aí eu faço uma seleção das perguntas que eu acho que... Ficaria legal fazer um vídeo só respondendo perguntas sobre montagem de guitarra, tá? Se alguém tiver alguma pergunta bacana pra fazer, aí num vídeo próximo aí, eu faço tipo um vídeo respondendo as perguntas mais pertinentes, né? As perguntas que têm mais a ver com a montagem da guitarra, tá? A montagem, não dessa só, mas de qualquer guitarra. Ah, pô, dúvidas gerais de como que eu monto uma guitarra, seja uma guitarra mais barata, seja uma guitarra média como essa daqui, seja uma guitarra cara, com peças caras. Se alguém tiver alguma pergunta legal pra fazer, num vídeo seguinte a gente faz um apanhado geral pra fechar, né? Esse assunto bem e as pessoas terem um, tipo, um guia, né? De como fazer isso de uma forma bastante resumida, né? Mas acho que vai ser legal. É isso. Se alguém tiver algum comentário, faça aí, por favor. Até a próxima. Aquele abraço.